Deus, nós somos convidados todos os dias, todos os dias somos convidados. A cada novo dia, Pai, é uma oportunidade. A cada novo dia, uma oportunidade em níveis mais profundos de comunhão contigo. Uma oportunidade de te conhecer melhor, te adorar, revelar a tua glória. A cada novo dia, Senhor, uma oportunidade de frutificação, de darmos muitos frutos para a tua glória, Pai. Sempre podemos avançar. Aquele que está limpo pode continuar se limpando. E aquele que é sábio pode continuar aprendendo. Tua palavra diz, instrui o sábio e ele se fará mais sábio. Deus, a cada dia o Senhor quer acrescentar. Porque a luz do justo vai brilhando cada vez mais. Até ser o dia perfeito, a ser o sol do meio-dia. O Senhor começou em nós uma boa obra, Pai. E o Senhor está aperfeiçoando dia a dia. Níveis de liberdade, de paz, sabedoria, fé. Gerando em nós o fruto que traz glória para o teu nome, Pai. Cada dia estamos mais parecidos com o Senhor. Porque a tua palavra diz em Romanos 8,29, que o Senhor está trabalhando para nos fazer semelhantes ao seu Santo Filho Jesus. E é nessa presença gloriosa, junto com os nossos irmãos, como na casa do oleiro, nós descemos humildemente. Que o Senhor nos molda, transforma, melhora. Arranca de nós as pedrinhas. Arranca de nós aquilo que não tem a ver contigo. E acrescenta mais da sua revelação. Deus, estamos crescendo. Ficando fortes, sábios e amorosos. Porque o Senhor é que opera em nós o querer e o efetuar. Somos feituras tuas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Te louvamos, Pai, porque tudo isso é para a tua glória. E que ao abrir da nossa boca haja a palavra do conhecimento, revelações, sinais prodígios, maravilhas e milagres. Porque o poder da vida e da morte está na boca, Senhor. A tua palavra diz que propõe a nós, o Senhor propõe a nós a vida ou a morte. E a tua palavra diz, Senhor, em João 6,73. Que a tua palavra é Espírito e vida. A vida está na palavra do Senhor, na nossa boca. Porque a única arma de ataque que temos, Pai, em Efésios 6,17. É a espada do Espírito. Todas as armas são de defesa, Pai. A única arma de ataque é a espada. E a palavra escrita não é espada. A palavra se torna espada na nossa boca. Dizem em Apocalipse que uma espada saia da boca do Senhor Jesus Cristo. Amamos a Bíblia e o que está escrito nela, Pai. Amamos e cremos que é a sua palavra. Mas quando nós cremos e professamos ela, estamos semeando a tua palavra. Ela se torna Espírito de vida. Espírito vivificante, Pai. Quando alimentamos o nosso coração, a tua palavra, a tua fé. E quando essa espada sai dos nossos lábios, tudo muda. Pai, esse meu irmão que está orando comigo. Esse meu irmão que está orando comigo pela internet. O Senhor disse para aquela planta. Nunca mais você dê fruto. Nunca mais. Pai, aquela planta não tinha cérebro para entender o que o Senhor estava falando. Aquela planta não tinha como entender o que o Senhor estava falando. Mas o mesmo Espírito que se movia, lá em Gênesis 1, 2, esperando a palavra. Esse mesmo Espírito que diz em Isaías 44, 26, se confirma a palavra. Foi o Espírito Santo que secou aquela figueira, Pai. Porque o Senhor falou. O Senhor falou e o Espírito confirmou no visível, Pai. As palavras afetam o ambiente e a atmosfera, Pai querido, o Senhor nos chama de reis e sacerdotes. E assim como o Senhor disse, quando eles se assustaram porque aquela figueira secou, o Senhor disse. Tenha fé do tipo de Deus, a fé de vocês devem funcionar como a fé de Deus funciona. A fé de Deus, Ele diz, haja luz. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Pai, essa é a fé de reis e sacerdotes. O rei e o sacerdote não diz, está faltando dinheiro. Não, o rei e sacerdote não diz isso. Um rei e sacerdote, Ele diz, haja dinheiro. É assim que é a fé. A fé chama a existência as coisas que não são como se já fosse. A fé diz, haja saúde no meu corpo. E o teu Espírito está desejoso em confirmar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pai, o Senhor quer tanto nos abençoar, nos transformar, nos santificar. E o Senhor o faz, não através da fé religiosa, mas através da fé que crê e que confessa. Quando dizemos, haja conversão na minha família. Haja transformação naquele coração duro. Haja na minha vida fruto. Haja na minha vida arrependimento. Haja na minha vida fome e sede pela palavra. Haja na minha vida um coração interessado por Deus. Haja em mim perseverança para ir até o fim seguindo o Senhor. Haja em mim força para renunciar ao pecado. Haja em mim sabedoria para ganhar almas. Haja em mim santidade para renunciar às tentações. Pai, é assim que é a fé do Filho de Deus. A fé que diz, haja. Como o Filho imita o Pai, Senhor. O Senhor diz, haja a luz. E o Senhor diz em Oséias, que não é por força, não por violência, mas dizendo, dizendo graça, graça a ela. O Senhor diz que nós não veremos a Tua glória, enquanto não dissermos. Ó Pai, que nós possamos ter essa fé, que crê, que alimenta no coração. E que diz, haja aquilo que parece estar faltando. Haja dinheiro para pagar essa conta. Haja agora anticorpos no meu corpo para combater essa infecção. Haja agora uma nova retina e esse desembaçamento, esse embaçamento nos meus olhos. Haja agora o desaparecimento dessa camada dos meus olhos. Eu me enxergo bem. Haja no meu sangue agora força e saúde. Haja nos meus nervos e no meu sistema nervoso. A paz de Cristo. Pai, assim como o Senhor falou com a figueira, o Senhor disse, que se nós dissermos aos montes. Quantas vezes nós estamos esperando o Senhor falar com os nossos montes. E o Senhor diz, eu não falarei com o seu monte, eu falarei com você. Quem vai falar com os nossos secos é você, não sou eu. Você é o meu profeta, a minha boca, na terra. Eu dei, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115,16 Pai. Pai, que nós possamos tomar a posição de reis e sacerdotes e manifestar a sua grandeza. Porque a fé sem obras é morta. Uma fé que não produz fruto é morta. A tua palavra diz, Senhor, em João 14,12, quem crê em mim, de fato, fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Por onde o Senhor passava, Senhor, o Senhor abria a boca e manifestava obras para a glória do Pai. Assim estamos aqui para trazermos glória ao Senhor. E que ao abrir da nossa boca haja a palavra do conhecimento. E que ao abrir da nossa boca possa haver fruto, meu Deus, a semente frutificando. Vamos profetizar sobre o vale dos ossos secos, Pai. Ó Deus, chegando diante de um doente, dizendo, haja saúde. Chegando diante de um bêbado, drogado, haja libertação. Criando uma atmosfera, um caminho para o Senhor. A tua palavra diz em Mateus 3,3, preparai o caminho do Senhor. Senhor, como é maravilhoso ver pessoas profetizando vida, semeando vida, porque nós é que semeamos, mas o Senhor é que dá crescimento. Pai, que nós venhamos olhar as circunstâncias deste mundo que jaz no maligno, os efeitos da queda. Por onde nós olhamos? Para todos os lados. E possamos dizer o que está faltando e profetizar aquilo. Assim como o Senhor olhou para as trevas e disse, haja luz, e acrescentou o que estava faltando. Assim como o Senhor dizia para o cego, enxerga. E dizia para o morto, levanta. E dizia, meu Deus, para aquele que estava com febre, desapareça a febre. O Senhor dizia para aquele que era aleijado, levanta e anda. Assim, Senhor, o teu Espírito está pronto em nós. Para confirmar o que sai da nossa boca para a sua glória, segundo a nossa comunhão contigo. Que ao abrir da nossa boca, haja a palavra do conhecimento. Que ao abrir da nossa boca, haja fruto de justiça para a tua glória. Que ao abrir da nossa boca, Senhor, haja sementes proféticas. E muito fruto, porque o Senhor diz em João 15,8. Nisto o Pai é glorificado, em que dê isso muito fruto. Deus, o Senhor disse na tua palavra. E como o Senhor se agrada quando dizemos isso. O Senhor fica tão feliz quando nós dizemos essas palavras. Pai, o Senhor disse na sua palavra. Pai, o Senhor disse na sua palavra. O Senhor fica feliz quando nós dizemos, Pai, o Senhor disse na sua palavra. Oh Pai, o Senhor disse isto na sua palavra. Que pelas suas pisaduras eu sou sarado. E sobre essa palavra agora eu digo, corpo, obedeça a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus eu digo agora, corpo, fique conforme a palavra de Deus. Eu digo agora, como rei e sacerdote, corpo, sare em nome de Jesus. Haja saúde dos pés à cabeça. Haja agora, cura. Haja agora, segundo a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus não morreu em vão para mim. Ele não morreu para que tudo continue sobre os efeitos da queda. Então eu digo, haja os efeitos do Calvário sobre todas as áreas da minha vida. E como o Senhor diz na tua palavra que supriria todas as minhas necessidades. O Senhor disse, Pai. E segundo a Coríntios 9,8. O Senhor disse que o Senhor nos daria recursos sempre de sobra para a generosidade. E sobre essa palavra eu digo, haja abundância na minha vida em nome de Jesus. Haja sobra de recursos para a generosidade em nome de Jesus. Eu digo sobre essa palavra, eu digo, haja prosperidade divina. Haja agora dinheiro para eu pagar todas as minhas contas. E eu chamo a existência. Recursos financeiros. E eu sei que quando eu falo, o Senhor envia anjos. E o teu Espírito se move quando eu falo, Pai. Porque eu falo a tua palavra no Espírito. Eu não falo o que vem na minha cabeça, o que eu acho. Mas o que está escrito. O homem viverá pelo que está escrito. E o Senhor disse na tua palavra, Pai. O Senhor disse na tua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. O Senhor disse em Atos 16,31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. E sobre essa palavra agora, eu vou abrir a minha boca e vou semear a tua palavra. Eu digo sobre a minha família, haja conversão, haja libertação, haja corações interessados no Senhor Jesus. Haja agora fome e sede de Deus. Haja agora a quebra da idolatria, da frieza, do mundanismo, dos vícios. Haja agora corações que se arrependam e se convertem no seio da família agora. Haja agora trabalho. Haja agora. Obrigado.